Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre toda a sua casa hoje e sempre. Eu sou o pastor Antonio Junior e como você sabe, todos os dias, às cinco horas da manhã e oito horas da noite, eu tenho feito orações de fé, eu tenho trazido mensagens de esperança e também às quatro horas da tarde, eu tenho colocado mensagens com assuntos atuais, todas baseadas na Bíblia. Irmãos, aqui no canal eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus e eu te dou a minha palavra, esta mensagem de hoje vai mudar a sua vida, amém? Você precisa acreditar nisso porque eu não estou pregando algo que vem da minha mente, mas que vem do coração do senhor. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu peço que você clique no botão abaixo, inscrever-se e quando você clicar neste botão, vai aparecer do lado um sininho, clica também nesse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Só assim você vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Irmãos, Deus tem feito maravilhas. Eu confesso pra vocês que esses momentos aqui me trazem tanta paz, eu fico tão feliz quando eu escuto as pessoas dizerem que elas só vão dormir depois de ouvir a oração, elas só vão trabalhar pela manhã depois que elas oram junto comigo. Irmãos, isso não tem preço, é maravilhoso poder unir a minha fé com a sua e mais do que isso, é muito bom saber que Deus ouve as nossas orações e que ele nos responde, amém? Irmãos, o que eu senti no meu coração muito forte agora é de falar com vocês sobre a oração e porque eu quero falar sobre isso, é que todos os dias eu recebo muitos pedidos de oração, seja por alguma necessidade, um pedido de emprego, às vezes uma enfermidade que a pessoa está passando, às vezes a pessoa rompeu com o relacionamento e ela está sofrendo e as pessoas têm a consciência de que a oração é a única maneira da gente comunicar com Deus, da gente falar com o senhor, mas muitas vezes as pessoas não sabem como orar e com isso elas sofrem, elas não sabem o que dizer, não sabem quais palavras elas devem dizer, como orar e elas também não sabem como receber a oração. Enfim, irmãos, elas ficam confusas. Então, eu quero falar de uma forma bem rápida que hoje eu acredito que muitas pessoas começarão a receber respostas de oração, amém? Mas antes da gente continuar essa mensagem, eu quero te fazer um convite muito especial. Pra quem ainda não sabe, eu acabei de lançar um curso onde eu trago vinte e uma videoaulas e eu te ensino como ter uma vida transformada nas áreas sentimental, na sua vida amorosa, no seu relacionamento com as pessoas, na área também financeira, eu te ajudo a lidar com dívidas, eu te ajudo a aprender a prosperar de acordo com os ensinamentos da Bíblia e eu também te ensino a vencer a batalha espiritual, a ter intimidade com Deus, tantas coisas, irmãos, e tem sido uma benção. Eu já estou recebendo os testemunhos das pessoas, então se você quiser fazer parte, é só você acessar www.cursotransformação.com.br, tá bom? Eu vou deixar o link bem aqui abaixo do vídeo, assim que nós terminarmos a oração, eu quero que você clique neste link e eu tenho certeza a sua vida poderá ser transformada a partir de hoje, tá ok? Então, vamos continuar, irmãos, eu estava falando aqui pra vocês que a maioria das pessoas, inclusive cristãos, tem dificuldade com a sua vida de oração e eu quero te mostrar a principal causa pelo qual as pessoas não recebem as respostas de oração, é por causa do egoísmo. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas saiba que o egoísmo atrapalha sim as nossas orações e se a gente for analisar o modo como Jesus orava, era um modo muito diferente do que muitas vezes nós oramos. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus orava pelas outras pessoas, ele orava para que a vontade do pai fosse feita, tanto é que Jesus, quando ele ensinou o pai nosso, os discípulos estavam querendo aprender a orar e Jesus disse o seguinte, vocês vão orar desta maneira, pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, presta atenção nisso aqui, irmãos, não existe egoísmo nesta oração. Esta oração mostra que Deus tem que fazer a vontade dele e não a nossa. O nome dele é que tem que aparecer. O nome dele tem que ser santificado e não o nosso e que o reino dele venha. Então, Jesus mostrou com a oração do pai nosso, irmãos, que a oração tem muito mais a ver com Deus fazendo a vontade dele e não a nossa. Mas quantas pessoas começam a orar e o eu fica bem grande ali na oração, não é verdade? Deus, o senhor tem que me abençoar. Deus, o senhor tem que fazer isso por mim. Mas, irmãos, se não tiver um propósito de Deus nisso, se o nome de Deus não for glorificado nisso, Deus não vai fazer. E sabe por que muitas vezes Deus não faz? Porque ele nos ama e ele quer nos proteger. Certa vez, Jesus disse o seguinte, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará uma pedra? Então, irmãos, Deus não vai dar algo que vai te prejudicar, algo que será uma pedra de tropeço no seu caminho, algo que não terá valor nenhum. E eu sei, irmãos, que quando as pessoas não recebem resposta de oração, elas se frustram por causa disso. Elas acham que Deus não está ouvindo a oração delas e até mesmo que Deus não existe. Elas acham que com elas não funciona, mas a vontade do pai é que a oração seja algo eficaz na nossa vida. E certa vez, Jesus disse algo muito interessante em João capítulo quinze, o versículo sete. Eu quero ler pra você, olha o que diz. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. É como se Jesus deixasse um cheque em branco pra nós, pra gente poder assinar com o valor que a gente quisesse. Mas calma aí, não é desta maneira que você tá pensando, não. Ah, então quer dizer então, pastor, que eu posso pedir uma Ferrari que Deus vai me dar? Eu vou pedir uma mansão então, será que Deus vai me dar? Não, irmãos, não é isso que Jesus tá dizendo. Ele disse o seguinte, se você ficar firme comigo e as minhas palavras estiverem no seu coração, você pode pedir o que quiser e eu farei. E o que isso significa então? Quer dizer que se você estiver unido com Cristo e ele estiver em você, você vai começar a orar de acordo com a vontade de Deus, porque o seu coração agora estará voltado para as coisas do alto, para as coisas do senhor, para a sua obra e não para o seu próprio benefício, entendeu? Então, quando você decide fazer a vontade de Deus e não a sua, você começa a moldar as suas orações. E eu quero ler só mais uma passagem que está escrito em Tiago capítulo quatro, os versículos dois e o três. Olha o que está escrito. Vocês cobiçam coisas e não as tem, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, olha o que Tiago está dizendo aqui. Ele disse duas coisas. Primeiro, você não tem porque você não pede. E eu sei que muitas pessoas passam por lutas, muitas pessoas estão passando por dificuldades agora, estão com a vida toda bagunçada, mas vocês acabam não orando, não pedindo. Vocês até sabem que Deus tem a solução, que Deus pode fazer o impossível, mas você acaba não orando. E é por isso que Jesus disse, irmãos, batam, batam e a porta lhe será aberta. Peçam, peçam e lhe será atendido. Então, meu irmão, você tem que orar, você tem que pedir. Não adianta apenas ficar agradecendo. Jesus, ele disse, peçam e lhe será atendido. Só que aí vem uma questão, irmãos, não adianta a gente pedir uma vez. A gente tem que persistir na oração. A gente tem que orar dia e noite. E se você ler aí na sua casa, Lucas capítulo dezoito, você vai ver que Jesus contou uma parábola somente para nos ensinar a perseverar na oração. E no final da parábola, ele disse algo muito interessante. Ele disse sim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que o buscam de dia e de noite? E aí o próprio Jesus responde essa pergunta e ele diz, com certeza Deus fará justiça de pressa, mas será que quando o filho do homem vier a terra novamente, ele vai encontrar fé no coração das pessoas? Então, irmãos, Jesus estava deixando bem claro que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam dia e noite. E ele termina dizendo, mas será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé no coração das pessoas? Então, irmãos, mais do que ter fé, nós precisamos permanecer em fé, precisamos continuar acreditando, mesmo sem ver uma saída, mesmo quando as coisas não se resolverem da maneira que a gente quer e você pode ter certeza, Deus vai fazer depressa, Deus vai atender o seu clamor, o seu pedido, mas essa pressa de Deus, muitas vezes pra nós é algo demorado, isso porque a gente conta os segundos, os minutos, as horas e o tempo de Deus é diferente do nosso, amém? Então, irmãos, primeiramente, como eu disse, você tem que pedir, porque a Bíblia diz, vocês não têm porque não pedem e tem pessoas que pensam assim, ah pastor, eu não peço porque eu sei que Deus tem coisas muito mais importantes pra fazer, tem coisas muito maiores pra ele resolver, irmãos, Deus não trabalha assim, irmão, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é o todo poderoso, ele pode tanto acalmar uma tempestade, como ouvir a sua oração dentro do seu quarto, Deus está em todos os lugares, amém? E aí tem mais uma coisa, a Bíblia diz que quando vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem para gastarem seus próprios prazeres. Irmãos, tem muita gente egoísta por aí e as pessoas pedem algo somente para o seu benefício e aquilo não vai acrescentar nada na sua vida espiritual, a pessoa muitas vezes acaba se afastando de Deus quando ele responde uma oração, quantas pessoas pediram, senhor, me dá um casamento, eu quero muito encontrar uma pessoa de Deus e aí hoje a pessoa se casou, mas não vai mais na igreja, não busca mais o senhor e Deus já sabia de tudo isso, é por isso que muitas vezes ele não responde porque primeiramente ele precisa nos capacitar para recebermos as bênçãos, amém? Se você receber algo e não tiver a capacitação, não souber administrar, aquilo vai escorrer por suas mãos. Então, uma oração que você pode começar a fazer a partir de hoje, Deus me capacite a receber as tuas bênçãos, molde o meu coração, mude o meu caráter, Deus, eu quero estar alinhado com o senhor, amém? E a dica que eu te dou é o seguinte, comece a orar pelas outras pessoas, pare um pouco de se preocupar com você, com o seu problema, Deus já sabe de tudo e ele vai te responder muitas vezes quando você menos imaginar, mas se o seu coração estiver ansioso, aí Deus não trabalha em coração ansioso, deixe nas mãos do senhor, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao senhor, confia nele e o mais ele fará, amém? E o outro ponto que nos faz não receber respostas de oração é o nosso pecado. Irmãos, nós precisamos pedir perdão, precisamos reconhecer nossas fraquezas e apresentá-las diante do senhor. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça, amém? E só pra gente encerrar aqui, antes da gente fazer uma oração, eu quero te contar um pequeno testemunho meu, eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava muito carente e eu queria muito que Deus me desse uma esposa, uma mulher de Deus, só que eu não estava aguentando mais esperar e foi então que eu falei pra Deus, Deus, a partir de agora eu não vou orar mais, eu vou acabar agindo por conta própria, porque eu não consigo mais, eu estou muito carente. Irmãos, foi naquela época que eu conheci uma moça lá da igreja e ela me trouxe muito sofrimento, porque ela queria as coisas do mundo e eu queria as coisas de Deus. Ela queria viver na farra, nas bebidas e eu queria ler a Bíblia, eu queria ir nas vigílias. Resumindo, irmãos, não deu certo e eu sofri muito mesmo, até porque ela acabou me afastando de Deus, sabe? Por fim, eu já não estava orando mais, eu só vivia angustiado, longe do senhor, aquilo me causou muito mal e aí um dia eu estava orando e perguntando pra Deus por que tanto sofrimento e aí o senhor me fez lembrar que eu decidi tudo aquilo, eu fui atrás, eu quis agir por conta própria, eu não quis esperar o tempo do senhor. Irmãos, muitas vezes a gente vai pedir uma coisa e Deus não quer fazer, mas ele acaba cedendo porque Deus é pai e ele permite, assim como aquele filho pródigo que ele pediu a parte da sua herança, o pai dele sabia que aquilo ainda não era a hora, ele sabia que o filho não teria maturidade e que ele desperdiçaria todo aquele dinheiro e foi exatamente isso que aconteceu, mas o interessante é que o pai não disse não, o pai permitiu que ele vivesse tudo aquilo e tem pessoas que precisam realmente passar pela dor para reconhecerem que só Jesus é o senhor, só ele preenche o vazio do nosso coração e foi preciso que aquele filho pródigo perdesse toda a herança, todo o dinheiro com bebidas, farra, com as más amizades, com prostitutas, aquele homem foi no fundo do poço e quando ele estava ali comendo a comida dos porcos, ele se lembrou do pai, ele lembrou que na casa do pai tinha fartura e quando ele decide voltar, para a surpresa dele, o pai vem correndo abraçá-lo, o pai veio e não julgou, não acusou, pelo contrário, restaurou a vida daquele jovem. Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui a mensagem, porque agora eu quero orar por você. O Espírito Santo me mostra que muitas pessoas desviadas, afastadas, sentindo uma angústia no peito porque nada dá certo, estão no fundo do poço. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, você pode perder tudo na sua vida, mas se você não perder a sua fé em Deus, você ainda tem uma esperança. Deus pode pegar essa fé, uma fé pequena e fragilizada e ele pode fazer algo maravilhoso na sua história, amém? Eu falo isso por conta própria, porque muitas vezes eu estive no fundo do poço e a minha fé me tirou daquela situação e hoje eu estou aqui para te dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente e ele continua querendo resgatar as ovelhas perdidas, ele continua querendo te salvar, transformar a sua história. Então, se você puder, você vai fechar os seus olhos agora e nós vamos fazer uma oração, tá bom? E no final, eu tenho um recado importante pra você. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu pai, estamos aqui na tua presença nesta noite e queremos te agradecer por mais um dia de vida. Pai, hoje o dia foi difícil para a maioria das pessoas que estão aqui. Hoje não foi fácil, mas nós estamos aqui alimentando da tua palavra. Ó, senhor, eu não conheço a vida individual de cada um, eu não conheço a intimidade de cada coração, mas o teu Espírito Santo conhece. Aleluia e eu sinto aqui a tua presença, meu pai, eu sinto aqui agora, pai, a unção do senhor no meu coração na minha vida e eu agora eu te peço, pai, tem misericórdia, senhor, dessas ovelhas perdidas, este homem agora, pai, que está no fundo do poço, sozinho, se sentindo desamparado, longe de tudo e de todos. Ó, Jesus, visita este homem que está nesse quarto, meu pai, esse homem que está deitado, pensando até mesmo em acabar com a própria vida. Ó, Jesus, eu te peço, isso, sopra o fôlego de vida na vida dele, meu pai, assim como o senhor mudou a minha história um dia, muda a vida, meu Deus, deste homem, assim como o senhor preencheu o vazio do meu coração, Jesus, entra agora neste coração e tira, senhor, toda dor, todo peso, senhor, Jesus, eu te peço, cobre este homem com teu sangue, o inimigo tem soprado mentiras, o inimigo tem acusado de tantas coisas, mas senhor, neste momento eu cancelo o agir do diabo, eu cancelo as forças das trevas e eu declaro a libertação neste quarto, na vida deste homem, aleluia. Pai, eu oro também, senhor, por esta jovem, meu pai, essa menina, pai, que acabou cedendo as tentações e agora se sente tão suja, se sente, pai, a pior pessoa do mundo, pai, porque ela cedeu as tentações, ela já conhecia a tua palavra, mas agora, meu pai, ela está se sentindo fraca, sem forças e principalmente sem coragem para buscar ao senhor. Pai, revela a ela o teu amor agora, pai, visita a vida da tua filha agora, enche ela com o teu amor, senhor, com a tua presença, aleluia, oh meu Deus, não existe amor neste mundo maior do que o teu, Jesus, o senhor é o bom pastor, aquele que deixa as noventa e nove ovelhas e vai em busca daquela uma ovelha apenas, aleluia, oh senhor, eu intercedo também, meu pai, por esta mulher, meu pai, que está agora também se sentindo sozinha, porque não consegue dar bem nos relacionamentos, não consegue se firmar com o homem de Deus, pai, coloca alguém no caminho dela, pai, que ela possa testemunhar aqui no meu canal, aqui nos comentários, o milagre, pai, oh meu Deus, muitas mulheres, pai, já criticaram, já zombaram, falaram que não tem jeito pra ela, mas senhor, eu creio, o senhor pode dar um relacionamento abençoado, assim como hoje eu estou casado, pai, com a mulher que o senhor colocou no meu caminho, coloca também, meu pai, na vida desta mulher, na vida deste homem que sonha em casar também, meu Deus, renova as nossas forças, meu pai, tira de nós todo o peso, todo o medo, toda angústia, ansiedade, pai, coloca um coração disposto a te obedecer, queremos recomeçar a partir de hoje, pai, e a tua palavra diz no Salmo trinta e sete, que se nós nos deleitarmos no senhor, se tivermos prazer nas coisas do senhor, o senhor concederá o desejos do nosso coração, pai, nos ajude a ter prazer nas coisas do alto, nos ajude a manter firme o nosso compromisso aqui nessa corrente de fé e de oração, nós queremos fazer a tua vontade, senhor, nós queremos ter satisfação nas tuas coisas e meditar na tua palavra e eu creio, meu pai, que o senhor está atento a cada um de nossos sonhos, o senhor é um Deus de detalhes e muitos que estão me ouvindo aqui, pai, contarão o testemunho da vitória, da benção financeira, da benção emocional e espiritual que o senhor está trazendo pra cada um de nós hoje, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Aleluia, irmãos, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, estou muito feliz por estar aqui e por saber que você quer ter uma vida de intimidade com o senhor. Irmãos, como eu disse pra vocês, eu lancei esse curso transformação e eu gostaria que todos vocês participassem. Clique aqui abaixo no link que está aqui abaixo do vídeo e ao fazer parte, você estará contribuindo com o meu ministério para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e a sua transformação vai começar hoje. Eu profetizo isso, tá ok? Clica lá então e não se esqueça também de compartilhar. Irmãos, selecione pelo menos dez pessoas agora. Clique no botão compartilhar aqui abaixo do vídeo e envie no WhatsApp para essas pessoas. Você vai ver Deus vai começar a te usar na vida dos seus familiares, sabe aquela pessoa que não gosta de oração, não vai na igreja, experimente mandar pra ela, mesmo que ela não comente nada, eu creio, o Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer a obra e a palavra do senhor não volta vazia, amém? Então faça isso agora e que Deus te recompense e te abençoe cada vez mais. Um grande abraço e eu te espero então no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.